Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira só queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira só queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha pra fogueira, já queimou o meu amor Pula a fogueira, ióia Pula a fogueira, ióiô Cuidado, cara, não se queimar Olha pra fogueira, já queimou o meu amor O balão vai subindo, vai cair na caloa O céu é corrido, a noite é tão boa O céu é corrido, a noite é tão boa O balão vai subindo, vai cair na caloa O céu é corrido, a noite é tão boa São João, São João Aceite a fogueira no meu coração Eu pedi num oração, ó, querido São João E me desce o patrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá, o Santo Antônio Glorei a São João, eu sou menos o cartão E eu levando o Santo Antônio São João, São João ficou sacado São João, o Santo Antônio São João, o Santo Antônio Com direito a batizar São João, eu me aprendi Nós com o tempo de correr Nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá, o Santo Antônio Eu pedi num oração, ó, querido São João E me desce o patrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá, o Santo Antônio Glorei a São João, eu sou menos o cartão E eu levando o Santo Antônio São João ficou sacado, São João, o Santo Antônio Onde é que é que é o batizado São João, eu me aprendi Nós com o tempo de correr Nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá, o Santo Antônio Eu pedi num oração, ó, querido São João Que me desce o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá, o Santo Antônio Glorei a São João, eu sou menos o cartão Eu levando o Santo Antônio São João ficou sacado, São João só da cartão Onde é que é o batizado Muito obrigado